Vai começar mais um Malibu Podcast. Eu não poderia deixar de agradecer a Brasil Combat. Vamos ao episódio. Fala, rapaziada. Bem-vindos ao Malibu Podcast. Aqui ao meu lado o Luizão, casca grossíssimo, que vai ajudar a tocar essa bate-papo, né? E hoje vai ser complicado, né? Nós temos que ficar devagar, que o pessoal convidado hoje é campeão, multicampeão de Kimono, não sei quem mora. Tudo bom? Kira Grace! É um prazer estar aqui. Obrigado, Malibu. Muito obrigado pelo convite. Estou animado aqui para o nosso papo. Bom, como é que a gente pode começar? São tantas histórias. Kira Grace, super campeã, né? Uma fera que eu sou fã, né, cara? Uma das primeiras meninas a arrebentar a boca do balão. E não é de brincadeira mesmo. Eu já vi ela treinando. É fera. E hoje eu estou tendo esse prazer, né, Kira? Hoje mãe, né? Quatro crianças. Pois é, muitos filhos. Caramba. Além dos alunos, então é... Casado com um galã, né, cara? Pois é. O cara é galã, boa pinta. Já vi aqui ele. É, boa pinta. Tá, sabe? Minha medalha de ouro não é só no tatame, não. Não, eu achei legal. Sabe quando eu comecei a treinar jiu-jitsu? Me falavam assim, Kira, não treine no jiu-jitsu, não. Porque vai ser muito difícil você arrumar um namorado. Homem não gosta de mulher que luta. É, mas é legal você falar sobre isso, porque você continua uma moça feminina. E sabe lutar, porque muita gente não achava que a mulher que fizesse jiu-jitsu iria ficar masculina. Tem o problema da unha, né? Você teve que cortar a unha. A unha tem que estar curtinha, não tem jeito, né? Isso é principalmente para o cuidado com o parceiro de treinos, tem que estar curtinha a unha, mas isso não me coboda não, já estou acostumado. É, e você, porque quem olha assim, vê a Kira mais magrinha, mas a Kira é forte. Ela é forte, cara. É a técnica, né? Quando você tem a técnica boa, você consegue ficar mais pesada, isso, né? Eu acho que, assim, tem várias categorias, né? Eu sempre cuidei muito de estar forte, então fazia preparação física, ao mesmo tempo eu tinha aquela minha categoria de peso que eu me mantinha ali. E a parte técnica sempre foi o meu foco principal, assim. Eu lutava absoluto e eu era peso leve, então eu lutava absoluto com as gigantes, assim. Uma vez eu lutei com uma menina de 120 quilos vindo para cima de mim, assim. A técnica é o que salva mesmo, né? O detalhe técnico, aquele apuro ali que você fala, putz, isso aqui me salvou. É um detalhezinho, né? Detalhezinho, que às vezes você abre o cotovelo um pouquinho e fala assim, não, fecha aqui. Exatamente. Aí você fala, caramba, que diferença, né? É, o meu negócio também é sempre ver um detalhezinho, por exemplo, a homoplata, eu vi o outro dia uma posição. Hoje nós temos a internet, então a gente pode pesquisar. E eu pesquiso sempre as pessoas que eu sinto que são pessoas feras, né? E outro dia eu estava vendo você fazendo uma homoplata lá, com a perna alta, até mostrei com a perna alta na academia, aí o Luizão cogitou, pô, mas a perna é assim. Muita gente falou, cara, muita gente faz assim, mas muita gente faz assim. Hoje eu estou mostrando assim. Hoje é para fazer dessa forma. Porque a gente, quando é professor também, tem muita intimidade, muitas vezes a pessoa confunde um pouco aquilo. Tanto que eu vi você dando uma aula e fiquei impressionado que na hora que você estava dando a aula, o Malvino estava quietinho ali, ouvindo, atento, né? O maridão pode ser o dono da casa, o homem da casa, mas naquela hora ali o professor era uma moça, era Kira Grace. Não é mais ou menos assim que funciona? Não, é total assim que funciona. Na academia eu sou faixa preta, né? E assim, eu tenho as minhas aulas. E o que a gente faz? Eu tenho um currículo totalmente estruturado estruturado para organizar a evolução dos nossos alunos. Na parte do homoplata, o aluno já tem que ter uma experiência com o juiz, já tem que entender o movimento para pegar bem. E aí, dependendo da aula, você aumenta os detalhes, né? Que você vai dar. E outras aulas você bota o mais básico para o aluno ir aprendendo. Aí você vai ali, ah, viu que aquele está pegando bem? Ó, puxa o cotovelo. Faz isso, coloca as pernas juntas. Então, assim, a gente vai evoluindo. E normalmente, nessa estrutura de aula, eu passo a posição, os alunos fazem, eu faço um específico da posição, depois eu entendo o que cada um está fazendo, o que eu posso corrigir, trago todos, e aí a gente vai e debate. Pô, o que você achou? Aí eu venho com a dúvida, né? Pô, não, aqui eu fiquei com dificuldade, aqui eu não fiquei. Porque às vezes eu te passo uma posição, Maribu, que de repente, para o seu biotipo, ela não vai funcionar tão bem. E aí você vai adaptar aquela posição para o que você faz bem. E vice-versa, né? Todos nós. E eu acho que isso que é o mais legal do jiu-jitsu. A gente não pode formar alunos robôs, né? Então, alunos que sim, tenham criatividade de... Calma aí, aqui funciona para mim. Pô, questionamentos são importantes também. Até para a gente como professor. Calma aí. Realmente, esse questionamento foi interessante. Como é que eu posso evoluir essa posição para que isso não aconteça mais? Para que essa dificuldade não aconteça mais com os nossos alunos, né? Eu tenho feito hoje, Kira, muito assim... Uma posição... Por exemplo, estamos falando do homoplata hoje, né? Várias maneiras de chegar no homoplata, várias finalizações que muitas vezes... O cara levanta e você, ao invés de pegar no homoplata, você pega no homoplata, mas numa chave diferente... São várias maneiras que tem chave de pé ali, tem chave de pé, tem várias chaves de estrangulamento, tem, porra, um arco e flecha ali que você sai do homoplata também, tem muita coisa. Mas eu procuro ficar assim, tipo... Eu faço assim, esse vai ser o mês do homoplata. Nem sempre é um mês. Mas é um... Massifico, fico... Isso é legal. Você faz isso? Eu faço. Isso funciona. Eu tenho aulas específicas para essa imersão, né? Que a gente chama de imersão e imetoria. Então agora eu estou no mês de pegada de costas e defesa. Então a gente está focando em como se defender nas costas. Aí você já vê a evolução do aluno, assim? Porque você está ali, específico, específico, vai, faz isso, defende, não deixa pegar na gola, sai aqui para o lado, faz a ponte, tira o gancho. Então você vai indo no detalhe. Porque se você for ensinar tudo numa aula... Não dá. Não, o tio Hélio que falava, olha, se você gosta de uma pessoa, ensina um pouquinho só do jiu-jitsu cada dia. Se você não gosta, ensina muito, porque ela vai esquecer tudo. É, eu costumo fazer, por exemplo, no primeiro dia, a maioria não consegue pegar. Eu falo, mas tá bom, tá bom. A primeira aula é como se fosse a segunda aula, né? A primeira é só para quando você for fazer a segunda, já não ser uma novidade. Aí a partir da segunda as pessoas começam a pegar o golpe, né? Mas eu queria... Você está sempre aprendendo, né, Malibu? Eu tive uma posição que eu aprendi do homoplata, que depois, assim, eu comecei a usar muito durante o treino, que o Rickson me ensinou, gritando numa luta para mim. Olha como é que foi. Eu estava na final do Abu Dhabi, sem kimono, em 2011. Foi a final. O final estava super luta ali, empatada, 16 minutos de luta já. E aí eu já, bufando, cansada, consegui encaixar o homoplata. Só que nessa que eu consegui, a menina ficou defendendo. Eu estava com a mão no quadril. Tirou? Não, aí eu estou aqui, indo para cima, indo para cima. Ela botou o peso todo em mim e eu caí. Aí nessa que eu caí, o Rickson gritou assim, abraça a cabeça, abraça a cabeça e puxa. Na minha cabeça eu pensei assim, eu falei, que loucura é essa? Abraça a cabeça, nunca puxei a cabeça de ninguém no homoplata. Mas é o Rickson que está falando, tudo bem, vou lá, né? Vou puxar a cabeça, ela bateu. Aí eu comemorei. Aí depois eu cheguei para a menina e falei assim, vem cá, você bateu em que? Aí ela falou, que deu uma pressão no ombro. Deu uma pressão no ombro. Então eu segurei a cabeça, eu estava dando o homoplata, segurei a cabeça e puxei para trás. Nessa que eu puxei para trás, o ombro deu uma pressão muito maior. E aí eu comecei a praticar muito mais essa posição. E aí foi incrível, porque o Rickson estava no meu córner, aí ele gritou. Nessa que ele gritou, eu falei, ainda bem. Então eu vou confessar uma outra. Já que estamos trocando as experiências de juízo, isso é um papo legal para mim, que é um papo de... Eu costumo dizer que é o mundo paralelo, né, cara? Se uma pessoa que está cheia de conta para pagar, de repente vê duas pessoas falando de um ombro, de um homoplata, de uma segurada, parece que é papo de maluco, né, cara? Mas uma vez, cara, eu ensino bem triângulo, mas na hora de executar o triângulo, eu saio bem de triângulo, e na hora de pegar o triângulo eu perdia muito triângulo, eu perdia triângulo para caramba, porque a pessoa me emborcava, eu ficava numa situação ruim. E eu me lembro justamente o Rickson falando de uma fugazinha de ombro. Eu ia falar disso, dessa fuga. Essa fuga de ombro, eu nunca... Quando o cara começa a me emborcar, eu já não consigo mais fazer. E, conclusão, eu peguei uma manha dessa fugida de ombro, né, uma jogadinha de... É meio que eu tiro um ombro, e depois volto, volto um pé na avenida. Cara, o negócio encaixa de uma forma. Essa fuga de ombro aí, para pegar o triângulo, ela é matadora. É sensacional, porque você afasta o pouquinho. Porque a pessoa fica assim, né? É, fica esticada com a cabeça. Que é aquilo que eu te falei, quando o cara, na guarda-anãe, quando o cara anda para trás, ele fica... Pô, tu engata o triângulo. Então, isso aí eu demorei. Eu tenho, sei lá, quarenta e poucos anos de jiu-jitsu. Você falou que a gente está sempre aprendendo. E eu fiquei meio autodidato. Eu juntei o que o Rickson falava com o que eu não conseguia fazer e adaptei por uma forma que eu fico muito fácil de fazer essa posição. E isso que é incrível do jiu-jitsu, é você conseguir colocar para todos os biotipos. Bom demais, né? Você tem pessoas mais altas, mais baixas, mais largas e mais fininhas, e que elas vão se adaptando e vão trazendo aquilo ali. É incrível, né? Eu acho muito legal. Eu acho legal demais. Eu fico emocionada vendo as aulas. É bom demais, é bom demais. Ver a evolução do aluno também, né? É bom demais, exatamente. Como chega na academia. Assim, eu vejo umas transformações, assim, que o jiu-jitsu faz, né? Claro que toda transformação é feita de dentro para fora. A pessoa tem que querer, mas o jiu-jitsu é uma ferramenta poderosíssima nisso. E aí, outro dia, eu tive uma menina que chegou, ela muito cabisbaixa, tímida, não olhava muito nos olhos. E aí ela começou a fazer aula com a gente, começou, começou, começou. E aí ela mudou, assim, ela já chegava com postura, já toda alegre, sorrindo. Ela nos esboçava um sorriso, né? E aí ela falou, poxa, Kira, essa prática do jiu-jitsu me transformou porque eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de falar não quando eu me sentia desconfortável. Então eu acabava fazendo coisas que eu não estava afim de fazer. E hoje, pô, o jiu-jitsu me deu essa postura, essa vontade de viver mais feliz e tudo. Tem mais atitude, mais segurança. Mais atitude, segurança. Então, é incrível, assim. Isso acontece diariamente. É aquele negócio que você está no sufoco e você passa a usar na vida aquilo que você aprendeu dentro do tatame, né? E a certeza que vai passar, o sufoco vai passar, né? É, cara. Passa mesmo. Eu botei uma dinâmica na nossa metodologia, na Grace Core, que é a dinâmica Hélio Grace, que é você treinar só a sua paciência e a sua defesa, que o tio Helio fazia. Monta em mim. Agora, vou nem sair, mas vou só ficar defendendo aqui para ter uma boa defesa. Menos 100 quilos, que vou só defender. Para a pessoa, porque às vezes a gente tem um treinamento muito de está embaixo, sai, está embaixo, sai, e aí você não treina uma defesa com qualidade, de estar fechadinho. É, de você aguentar a pressão. E de você aguentar a pressão. Calma aí, eu estou tomando pressão, mas eu vou ter calma. Calma aí que eu vou esperar o momento certo aqui. E aí a gente faz esse momento, você está dando super certo. É o que o Helio falava, meus filhos são invencíveis, mas o invencível é isso, é ter um cara muito maior por cima e você aguentar aquela pressão. Isso não acontecer nada, pelo menos para você, você não foi nocauteado, não foi finalizado, você fica bem invencível mesmo quando você aguenta a pressão. E isso te dá a possibilidade de crescer muito mais e evoluir no jiu-jitsu, porque a partir do momento que você sabe que você tem uma defesa muito boa nas costas, você testa várias maneiras de sair das costas. Você sabe que a pessoa montou, mas não é o fim do mundo, você não vai se desesperar, ficar esticando o braço, ficar se debatendo, fazendo força, vai cansar e vai ser pior ainda que a chance de você ser finalizado vai aumentar. Então eu fiz esse momento do Helio Grace, está dando super certo. É, o momento do Helio Grace que você está falando é engraçado. Hoje na academia, eu comentei isso, eu falei assim, ganha uma posição e controla, para um pouco. A gente falava muito isso, antigamente, hoje não, o jiu-jitsu ficou muito giro, a pessoa está prendendo um golpe, eu falo, não é para finalizar, é só para fazer o golpe, a finalização eu vou mostrar depois. Mas a pessoa já, ah, daqui eu pego aqui, daqui eu pego, calma cara, pegou, controla o cara. mais ou menos uma coisa de cada vez. Eu acho que falta paciência, assim, de estabilização. Estabilização. Eu lembro que o Hickson falava muito sobre isso, se você ganhou uma posição, você não pode perder essa posição, você tem que progredir para uma próxima. Mas hoje acontece muito, você está passando, você vai para os 100 quilos, não estabiliza, vai para as costas, não estabiliza, vai para não sei aonde, aí vira para não sei aonde, aí você fica... É bonito, mas é diferente. Vamos conectar mais as posições, ter essa estabilidade. assim, eu foco muito quando eu ensino meus alunos nisso, de ter paciência e ir ganhando as posições para não perder. É tipo, igual o futebol americano, vai ganhando uma chata. Vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, chega ali, pô. Exatamente. Agora, você tocou num assunto que, pô, eu queria bater esse papo com você realmente, você fez um bate-papo agora com o mestre Hickson Grace, pô, muito bacana, e foi uma surpresa para todo mundo a declaração que ele fez, eu ouvi nesse podcast que você fez com o mestre Hickson, foi a primeira vez que eu ouvi, todo mundo ouviu, quando ele declarou ali que ele estava com Alzheimer, não é? Parkinson. Parkinson, é Parkinson, é Parkinson. E aquilo foi chocante, foi chocante. Conta um pouquinho dessa entrevista que você teve com o mestre. O mestre é muito recluso, ele fica muito lá na Calife e tal. Eu fui muito amigo dele desde pequenininho, a gente se conheceu, moramos junto na Rui Barbosa lá, desde os nove anos, inclusive uma das brigas que eu tive lá numa praça que tinha lá, a única pessoa que ficou do meu lado porque eu era morador novo foi o Hickson. Ele falava muito que os meus irmãos chutam aqui, chutam ali, ele cantava de galo para cá, ele era pequenininho, ele tem, nessa época eu tinha nove, ele devia ter oito e pouquinho, porque ele tem alguns meses a menos do que eu. Então essa foi a única época que eu era um pouquinho maior do que o Hickson. Pouca coisa, o meu irmão morria de medo do Hickson e o Hickson falava muito dos irmãos que lutavam, a gente nem imaginava o que era a família Grace nessa época. Então hoje ele mora lá nos Estados Unidos com a esposa dele e você foi lá, ele te trata muito bem, eu vi. E como é que foi esse encontro para você? Porque você veio conhecer o Hickson já mais velho, né? Então eu sempre fui muito fã do Hickson, admirador assim. Sempre foi um dos meus maiores ídolos e eu assistia todas as lutas, eu gostava da postura dele e principalmente da energia que ele passava quando eu encontrava. E aí, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, a competir, ele já morava fora do Brasil. Então eu sempre fiquei com aquela ideia de queria muito aprender com o Hickson, queria muito aprender com o Hickson. E aí, quando ele veio, ele veio passar uma temporada no Brasil, eu encontrei com ele na praia, alguma coisa assim, eu falei, mestre, pô, meu sonho é ter uma aula com você, se um dia você puder, né, me dar uma aula. Aí ele, tá, tá bom, vamos combinar. Aí eu falei, tá bom, vou combinar, vamos ver, né? Deixou em aberto. Deixou em aberto. E se você era iniciante, né? Não, eu já era faixa marrom, faixa preta, é, por aí, já tava lá. marrom preta ali. E aí, ele me ligou, ele, Kira, então vou passar aí na tua casa, tem tatame aí? Eu falei, tem. Aí ele começou a ir direto me dar aula, foi incrível, assim, então eram aulas particulares, então eu treinava de acordo com a agenda dele, e eu evoluí demais o meu jiu-jitsu nessas aulas, com detalhes, então ele sempre fazia assim, ele não chegava e me dava uma posição, ele falava assim, vamos treinar. Aí a gente treinava, aí ele, ó, parou, agora aqui. Então daqui, ó, sua postura. Por exemplo, ele mostrou uns detalhes de elevação do quadril. Eu vi, eu já vi ele fazendo isso. Você pegou? Foi a Kira antes do Hickson pra passar guarda e a Kira depois do Hickson pra passar guarda. Eu não peguei isso até hoje. Então eu consegui pegar, cara. Porque ele não consegue puxar, né? Não consegue puxar, né? O segredo é que às vezes você cai pra frente, só que o teu joelho tem que ir andando, entendeu? Ah, é? Comigo funcionou assim. Às vezes eu caía muito, pá, aí eu vou, aí quando puxa, aí você vai dando uns mini passos. São uns detalhes invisíveis que eu fui pegando e funciona demais pra mim, assim, eu mostro pros meus alunos e a gente vê uma diferença enorme. Então o Hickson foi essa pessoa que ele foi muito solícito quando eu conversei com ele, me deu muitas aulas e eu fui aprendendo e absorvendo esses ensinamentos e principalmente nas conversas, assim, ele sempre com uma cabeça muito de campeão, né? Essa mentalidade de campeão o tempo inteiro. e depois disso mantivemos contato e é sempre que eu tô em algum lugar que ele tá eu ligo e tenho aula com ele e vejo que eu tô no caminho certo. Então eu falo assim, mestre, tô fazendo isso aqui na academia, o que você acha? Você acha que esse aqui é o caminho certo? Eu quero seguir a sua filosofia, sabe? Porque ele fala muito sobre filosofia do jiu-jitsu pra vida, sobre alavancas, sobre o aluno ter uma base sólida, um fundamento muito sólido do jiu-jitsu. Então eu estudo muito com o Rickson e sempre tô, né, pedindo pra ele me guiar em momentos ali da minha vida. E aí eu já tava sabendo da questão do Parkinson já há uns dois anos, mas era uma coisa guardada, né? Eu falei, caramba, eu não vou falar sobre isso. E aí, nessa minha viagem pra Califórnia, quando eu liguei pra ele, falei, mestre, tô indo aí, queria saber se você pode me dar uma aula e se der, eu adoraria gravar meu podcast com você. Ele, claro que nem, vamos marcar. Eu gravei com ele. E aí, quando eu fui gravar, eu falei, eu não vou falar nada de Parkinson, nem vou perguntar sobre isso, não vou, eu quero uma conversa leve, ele vai falar, né, do que ele quiser. E eu tenho muita admiração, então assim, você tá entrevistando um dos seus maiores ídolos, né? E aí, nessa vez que eu o encontrei, ele já tava realmente com os sinais de Parkinson bem mais aflorados, né? A gente já tinha percebido, mas também não comentei sobre o assunto, né, que eu não sabia como que ele ia agir com isso. E aí a gente começou a entrevista, e a gente começou a falar sobre tudo, e enfim, eu já tinha algumas perguntas na minha mente, mas eu deixei meio fluir, assim, eu falei, vou esquecer o roteiro e vou deixar fluir, porque eu quero ouvir o que o Rickson tem pra falar, né? E aí, ele se abriu, e ele falou, olha, eu fui diagnosticado com Parkinson, né, há dois anos atrás, e aí eu falei, poxa, como que você recebeu essa notícia? Como foi pra você receber essa notícia? Porque assim, pra mim foi difícil ver, saber, tá? Pra mim foi muito difícil, eu falei, caramba, nossa, nosso mestre, nosso, engraçado, um super-homem, Um nosso super-homem, né? Uma pessoa que, assim, fez demais pelo jiu-jitsu, e a gente tem que agradecer demais o Rickson, imagina você estar preparado o tempo inteiro pra defender a bandeira, não, quando eu falo família Grace, eu falo do jiu-jitsu, né? Pra defender a bandeira do jiu-jitsu, ele com 18 anos enfrentar o rei Zulu, então assim, um homem corajoso, que realmente defendeu, e se ele tivesse perdido naquela época, nada disso teria acontecido. Posso confessar uma coisa, eu vou te interromper, te contar uma coisa, depois você continua com essa, mas já que você tocou nesse assunto, dessa primeira luta do Rickson Grace com o rei Zulu, porra, outro dia eu fiz uma live com o rei Zulu, eu e mais dois caras fizemos uma live com o rei Zulu, pra... Ele mora onde você? Lá no Maranhão. Maranhão. Pra conseguir uma vaquinha pra ajudar o rei Zulu, que ele tá na cadeira de rodas, ele operou, acho que a cabeça do FEMO, uma operação que ficou muito legal, e conclusão, a vaquinha não deu quase nada, eu liguei pro Rickson, o Rickson falou o que que ele tá precisando, ou seja, conseguimos uma verba, conseguimos não, eu intermediei, quem conseguiu essa verba foi o mestre Rickson Grace, ele falou, qual a sua ideia, bronço? Ele me chamou, qual a sua ideia? Falei, pô, minha ideia é ajudar o cara, que, porra, eu acho que ele foi o primeiro degrau de todo o teu sucesso, e uma coisa que ia ser legal pra você, você ajudar um cara que hoje, olha onde você chegou e olha onde ele tá hoje, ele tá precisando de ajuda e você, graças a Deus, não tá precisando de ajuda, você cresceu na vida e ele não, mas naquela época foi uma rivalidade, assim, assustadora, o rei Zulu, hoje eu converso com o rei Zulu, cara, eu tinha, eu tinha, assim, não era nem medo, mas aquele cara, ele era enorme, né cara? Não, ele era enorme, ele era atlético, ele era bom pra caramba, muito casca grossa, muito casca grossa, você bota uma criança, um menino. É, o Rikso era pequeno, o Rikso era pequeno. O menino, ainda sem experiência, ali, pá, entendeu? Onde ele teve que se testar na parte mental, absurdamente. Ele pegou um havaiano naquela história comigo, eu entrei no jiu-jitsu por causa do Rikso, né? Quando eu vi o jiu-jitsu efetivamente numa realidade, não foi numa competição. Eu já vi garotos hoje em dia, pô, por que você entrou? Na época, um garoto falou, não, por causa dos irmãos Mendes, caraca, os caras hoje em dia entram por causa da parte competitiva, mas nos meus tempos eu admirava aquela coragem, né, cara? Sim. Dos graces, que eram pessoas pequenas e que enfrentavam os enormes, né, cara? Então aquilo ali, eu falei, nossa, é igual um surfista que pega onda gigante. É. Né? Porra, o Rikso não pegou. Essa característica de ser corajoso, né? Exatamente. Isso que, traz essa admiração. Essa coragem que o Rikso tinha, que depois vieram outros, né? O Renzo, pô, o Renzo também foi outro corajoso e não era um cara enorme também, né? É, o Renzo era mais gris. O Hayek já ficou um pouco mais forte, né? Sim. Mas também era outro destemido, né? Então esse lado que os graces tinham, o Hélio, o Hélio tinha isso também pra caramba, isso me impressionou e me fez entrar no jiu-jitsu. Então, realmente, o Rikso, o Grace, cara, ele, ele na minha geração, e depois chegou até a tua, por você, talvez por você também ser da família, né? E ele era distante um pouco, não é todo mundo que é da família que conseguiu se aproximar dele, né? Não, ele é mais, ele é mais reservado. Reservado. Mas é, eu entendo hoje o Rikso, assim, eu acho que ele é reservado, a minha família cresceu demais, tem gente de todo tipo, e aí a gente às vezes, né, acaba, ah, não, é porque é da família, e aí você acaba abrindo portas pra pessoas que não estão conectadas aos seus pensamentos e às suas atitudes só porque são da família. Então, assim, o Rikso, ele se afastou, ele blinda bem quem chega perto dele, e ele tá certo, eu, hoje em dia, também faço isso, né? Antes eu ainda não entendia muito, assim, eu falava assim, poxa, tem algumas pessoas da família que elas se blindam, por que será? Poxa, vamos se unir, todo mundo, mas hoje eu vejo a família tão grande que não dá pra gente controlar a atitude, o pensamento e caráter de cada um. Eu, minha mãe não teve muitos filhos não, minha mãe teve dois filhos, mas assim, minha mãe já tem doze irmãos, aí o meu avô já é vinte e um, então, tipo assim, aí começa cada um ter mais não sei quantos e o negócio vai... mais saindo do controle. Sabe o Pitoco, o Pitoco é meu irmão também. Ah, é? É. Jura? É. Não sabia. Não? Então, É, o Pitoco é um que é meu irmão, filho da minha mãe também. E tem outros também, o Christian, que você deve talvez conhecer. O Christian que ficou... Ficou ruim dos olhos. Não sei. Um fortão, que é irmão dele também. Quer dizer, tem um vale, mas é cada um meio por si, a gente se fala e tal. Mas é uma família cada um por si, Deus por todo, meio e Grace também. Sim. Porque eu vi muito isso acontecendo. É, você hoje na família Grace, você tem núcleos, né? Núcleos, Você tem um núcleo que todo mundo ali se dá bem, aí tem um outro núcleo ali, aí tem um outro. Enfim, então, você não tem mais uma união, uma coisa assim, a família Grace pensa assim, a família Grace age assim. Não. Não dá. Não dá. Hoje tem muitos membros, isso acontecia ainda, até eu acho que ali a segunda geração, terceira no máximo, mas depois o negócio começou, hoje a gente está na quinta, então cada um segue o seu núcleo ali. É isso aí, Kina. Agora... Voltando para o Rickson, que a gente estava falando. Ah, vai, vai. O Rickson, eu me senti muito honrada, de ter sido escolhida pelo Rickson para trazer essa notícia a público, e vi que por conta disso, é porque ele realmente gosta muito de mim, por ter deixado eu... Confiado, né? É, confiado. Então, assim, eu quis trazer para o público da melhor forma, com todo o amor que eu tenho pelo Rickson, e por toda a admiração. Então, assim, eu trouxe, a gente o editou de uma forma muito bacana, sabe? A gente botou muita energia positiva ali para poder passar isso da melhor forma para todo mundo, e eu acho que ele ficou feliz, assim, de como foi o resultado, né? E agora, assim, a gente torcer para que ele consiga, né, a cada dia, né, lutar e administrar, retardar esses efeitos dessa doença. É, porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando com as sequelas, né, da vida. E essa foi uma. De repente foi... Teve essa... Aconteceu isso com ele, com outras pessoas, vão acontecendo outras coisas. Mas o bom é que ele está envolvido ainda com o jiu-jitsu, isso vai movimentar a vida dele, Há poucos dias eu estava, falei até com o Maribu, estava assistindo a uma aula dele ao vivo, não sei se você chegou a ver ele no Instagram, bom, Rickson Grace ao vivo agora, e assisti ele dando uma aula, ficou bacana a aulinha dele. Não, eu achei muito positivo, né, esse processo do Rickson ter essa plataforma online, que é RicksonGrace.tv, alguma... Eu acho que é isso, né, Rickson Grace Online. Não sei, dá para botar no Google aí, vocês vão ver. Mas a plataforma que ele ensina online, por quê? Porque fica muito assim, ah, isso aqui eu aprendi com o Rickson, mas quando ele está ali deixando tudo isso gravado e as pessoas podem ter acesso, aprender com o mestre, isso é maravilhoso, porque ele guia as pessoas. Ele consegue guiar, tipo assim, olha, esse aqui é o caminho, é assim que eu ensino. E aí você vai aprendendo, sabe? Então tinha que controlar com as pernas o cara ali em cima e os alunos... Teve uma vez que ele me vendou e ele falou, cara, você não vai olhar nada, você só vai sentir o jiu-jitsu, sente o jiu-jitsu. Aí eu, né, eu era uma menina, 19 anos, assim, aí quando você está no marrom e preto, você acha que você sabe jiu-jitsu, né? E depois você entende que você está só no comecinho, que tem tanta coisa para você explorar. Até hoje eu aprendo jiu-jitsu direto. Até hoje eu aprendo, mas o clique mesmo de profundidade do jiu-jitsu, ele demora a dar, assim... Mas sabe que isso aí a gente aprendeu, a gente faz isso na época do Hollis também, Pois é. E ele eu acho que aprendeu isso com o Hollis. Provavelmente, provavelmente. Ele ia muito lá, o Hélio, o Hélio levava ele lá direto para ter lá com o Hollis. Sim. O Hollis era outro que era um super fenômeno, né? Sim. Um fenômeno. Você é faixa preta do Hollis ou do Rickson? Não, eu sou faixa preta do Rickson. Ah, tá. Mas, porque o Hollis, o Hollis na minha vida, ele tinha um papel mesmo de meu mestre. Sim. Porque o Rickson era da minha idade, entendeu? Entendeu? Então, a gente pegava onda junto em Saquarema. Eu lembro várias histórias em Saquarema. Eu tinha um Fusca com 18 anos, eu e o Rickson, mais duas meninas bateram no nosso carro e tal. E a gente era amigo, cara, a gente pegava onda. Então, por mais mestre que ele... Eu admirava ele pela valentia e com certeza a técnica dele, mas eu tinha muita intimidade com ele. Eu tinha uma história que eu conto aí, eu vou contar de novo, uma história que eu estava na casa, com o Pitoco, inclusive, o Pitoco tem 10 anos a menos que eu. E na casa da minha mãe, o Pitoco veio me mostrar uma defesa pessoal, aquela que segura por debaixo dos braços, nas costas. E eu não consegui pegar o pé dele, porque ele jogou o peito e botou as pernas lá pra trás. Aquela que você puxa o calcaio e senta no joelho, dá um leg loss. E a gente ficou falando dele. O Pitoco também entrou no jiu-jitsu muito novo, no crawling. A gente treinava no crawling quando o crawling tinha uma academia aqui na Barra da Tijuca. E eu cheguei na academia, eu sempre fui brincalhão, zoador, né, cara? E cheguei na academia e falei pro Ricos, Ricos, tem uma posição aqui de defesa pessoal que não funciona, não sei o quê. Aí o Ricos falou, qual a posição, Maribor? Eu falei, é essa que segura a portada. Ele faz e bim! Aí eu segurei ele e rapidamente, antes de ele calcular se o que ia fazer, eu larguei. Eu larguei e põe, tá vendo? Não pegou a minha perna, não conseguiu fazer, não sei o quê. Isso o Hélio Gracie vinha passando, cara. Aí o Hélio Gracie virou e falou assim, Maribor, que posição é essa que não funciona? Eu falei, não, não, mestre, deixa pra lá, aquela coisa minha aqui corrida. Por que é que não funciona? Aí faz de mim! Aí eu falei, pô, peraí, e o Hélio já era mais velhinho, né, cara? E eu peguei ele, eu garotão, né, cara? Aí eu peguei ele pelas costas, ele deu uma tremida assim, o Hélio, deu uma tremidinha, eu falei, pô, tremidinha não vai sair com tremidinha, né, cara? Aí de repente, e eu com as pernas lá pra trás, né, cara? Com as costas, com o peito nas costas. Ele me dá uma calcanhada aqui nos Países Baixos, me dá uma calcada, aí eu pum, aí eu larguei, quando eu larguei, me deu uma cabeçada aqui no nariz, cara, o mestre Hélio, né, cara? Aí eu falei, pô, mestre, que isso, cara? Tá sangrando, cara. Ele, é isso mesmo, tá dizendo que não funciona? Eu falei, mas a saída era outra, pô. Aí, não, mas se não sair com uma, sai com outra. Eu falei, pô, mestre, mas, porra, eu tava brincando, mas o jeito isso não é brincadeira. O Hélio gostava de mim, mas gostava sim. Por isso que hoje em dia eu falo, eu fui criado com os caras que, quando eles gostavam da pessoa, eles chegavam juntos, tinha porrada também, era igual o leão, ele é um filhote, é leão grande quanto a leão filhote. Quando ele não gostava, meu irmão, quando ele não gostava, tinha uns aí famosos, com a cacete, que ele não gostava, porque passava mal antes da luta, não era muito de competir e tal. As minhas lutas, ele gostava, ele se metia nas minhas lutas. Porra, foi bom, foi bom ter conhecido e ter esse tipo de, esse sentimento de carinho que eu sei que... Nunca tirei uma foto com o Hélio, nunca tirei. Não, então, porque era tão natural para quem corrigia, que aí a gente não... Ninguém saia de máquina de fotografia. Naquela época, a gente não tinha tantas possibilidades de tirar foto o tempo inteiro. E era tão comum que aí você não estava o tempo inteiro tirando foto. Eu me arrependo também de não ter tirado várias fotos. Eu tenho uma foto com o vovô, duas fotos com o vovô Carlos. Com o tio Hélio também tem umas duas, três fotos. Conheci bem mesmo, mas conheci também o Carlos pra caramba. Tenho foto eu na academia com o Carlos, mas eu não lembro desse dia. Eu não lembro de muita coisa, né, que era tão natural. E o jiu-jitsu não era... Não tinha essa dimensão, né, cara? Era uma coisa que só na cabeça, Era aqui no Rio de Janeiro, né? Era no Rio. Mas pra mim, eu costumo falar isso, porque todo mundo... O que você falou, são vários núcleos, cada um defende a sua teoria, mas, cara, eu acho que o último dos moicanos ali, o cara que continuou acreditando que fez acontecer, porque a maioria já tinha abandonado o barco, foi o mestre Hélio Grace, cara, que foi, botou na cabeça do Royce, do Rickson, do Rorion, foi essa galera que fez, que fez o negócio acontecer na nível que hoje, depois, o Carlinhos, quando você até botou... O tio Hélio foi peça fundamental, né, porque ele era aquele... Quando eu ouço as histórias, ele tava na academia o dia inteiro, ele dava aula, ele gostava de dar aula, e ele dava aula pros professores, e ele tava ali, ele... Ele gostava, ele tava na academia. Você vê que ele foi... Antes dele falecer, ele tava dando aula, eu fui numa aula dele lá na Grécia Moitá, com o Reuler, eu acho que foi o aniversário dele de 94 anos, subindo a escadinha, com o kimoninho, eu tenho foto desse dia. Então, olha que incrível, é você realmente dedicar a vida ao jiu-jitsu. E ele acreditava. Ele acreditava de uma forma diferente, cara, diferente, ele é o que mais acreditava. É incrível. E assim, eu sempre conversava com o meu avô Robson, eu falava assim, vô, como é que era pra você, assim, por que que vocês seguiram no jiu-jitsu? Porque naquela época era tão pequeno que poderia pensar em, ah, você é advogado, vou fazer outra coisa, sei lá, da vida. Aí ele falou assim, não, o papai falava, o papai falava que o jiu-jitsu ia ganhar o mundo. Então, o vovô Carlos, ele sempre estimulou isso, e ele colocava, ele incutia isso na cabeça de todo o Gracie, sabe? Tipo assim, ó, o jiu-jitsu vai ganhar, acredita no jiu-jitsu, que o negócio vai... Como é que pode, né, cara? Impressionante. Conquistou o mundo mesmo. Conquistou o mundo. E eu me inspiro demais, eu tenho muito orgulho da história da minha família, principalmente dessa primeira geração, que eles absorveram o jiu-jitsu e falaram, pô, vamos seguir com a nossa família dentro do jiu-jitsu e é isso que a gente vai levar pra vida. E, pô, foram abrindo uma academia, a academia era dentro de casa, né? Ensinavam dentro de casa, depois foram pro Flamengo num espacinho pequenininho que era atrás de um... Não sei se era uma padaria, de algum estabelecimento, era atrás de um ringue, eles ensinavam ali. Aí, depois disso, foram pra cidade. Mas quanto tempo? Estou falando aí de dois, três anos ficando ali, não, é vinte anos. É. Entendeu? Dez anos dando aula em casa, vinte anos dando aula no espacinho, pra depois, pô, chegar num espaço maneiro. Então, eu me inspiro demais e vejo a resiliência, né? Resiliência, claro. O comprometimento com o jiu-jitsu, isso é o que me inspira. Por que que? Eu tenho essa mesma missão aqui. Não, a gente agora pegou meio que, né? Ainda mais, porra, a cama tá mais, porra, tá mais resolvido, o negócio tá mais resolvido. Mas você vê, teve lutadores da família, como o Jorge, né? Que parece que naquela época foi o que mais lutou, ele também saiu fora. Teve, acho que, não sei se foi o Rocian, aquele de São Paulo, acho que é Rocian, né? Tem, acho que é Rocian. É Rocian. Esse garoto, se eu não tô enganado o nome dele, eu conheci também, ele falava com o pai dele, ele falou, pô, cara, procura uma outra profissão, porque o jiu-jitsu não vai te dar o que você precisa. E hoje, o garoto vive disso, o Rocian. E tiveram outros, o Gastão, o Grecian, esse trabalhou lá em São Paulo, esse teve academia em São Paulo. O Vovô Carlos também, ele teve outros trabalhos também, porque na época era muito difícil você viver do jiu-jitsu mesmo, dando aula, e depois ele conseguiu migrar para o jiu-jitsu, porque era o sonho dele. Mas assim, você vê que o Gastão, o Jorge, todos eles lutaram muito, só que os filhos não continuaram muito. E aí, eles foram para São Paulo, Minas, algum lugar, não lembro exatamente o lugar. E aí, nisso, se distanciaram do Vovô Carlos, e do tio Hélio. É, que ficaram aqui no Rio, a galera toda aqui no Rio, eu me lembro, morava em Ipanema. E os filhos não continuaram, a maioria dos filhos, acho que só o Rocian, que foi o que continuou, dos outros filhos, eu não tenho formações, que tenham continuado, só o do Carlos e do Hélio, e aí, do Carlos e do Hélio que seguiram adiante. Exatamente, cara, bacana demais, o Carlos também, com a parte de alimentação, bem bacana, eu acompanho isso no começo. Quando eu era pequena, tive vários episódios engraçados, aí a gente ia para a casa de Vargem Grande, ele tinha uma casa em Vargem Grande, você chegou aí nessa casa de Vargem Grande? Não. Era uma casa gigante lá em Vargem Grande, tinham várias árvores, enfim. E aí a criançada, imagina, primo pra caramba, era uma diversão ir para a casa do vovô. E aí tinha uma geladeira que ele fechava a geladeira com um cadeado, uma corrente. Aí criança, um cutuca o outro, e aí, o que será que tem naquela geladeira? Vamos descobrir. mais gostoso. Vamos lá, vamos pegar a chave do vovô, vamos pegar a chave do vovô. A gente arrumou, pegou a chave, conseguiu abrir. Quando a gente abre, figo rami, água de coco, o figo era uma pedra preciosa. Era tipo uma pedra preciosa, descascava. Aí eu olhei para os meus filhos, falei, pô, não adiantou nada a gente pegar isso aqui, calma aí, deixa eu fechar essa geladeira. Ele batia com água de coco. É, batia com água de coco. Figo com água de coco. Figo rami, água de coco. Tomei vários sucos nas antigas, eu aprendi isso lá na antiga, cara, 1900 de comecinho de 80, cara. O açaí, a gente comprava uma pedra no Aratá, que era uma loja... Aí ia quebrando com a... É, que estourava liquidificador direto. Estourava todos... Eu tinha um liquidificador em casa industrial para bater a açaí. A gente batia açaizão, assim, porque imagina, na minha casa morava eu, eu, Renzo, Ralf, Rainha, eu, Renzo, Ralf, Rainha, minha mãe, Daniel, todos os outros irmãos lá, Daniel, Russo, cara, tinha tanta gente lá em casa. Você não quebra-mã, não? Não quebra-mã. Não quebra-mã. Sei lá, 15 crianças. Eu me lembro da primeira... 15 adolescentes, né? Eu era criança. É, você não era menor. Era a primeira centrífuga, porque tinha a centrífuga com a Champion. Eu tenho lá em casa. Tem ainda? Eu tinha a Champion, cara. Eu tinha a Champion. As pessoas falam assim, Kira, mas já tem outras, mais sofisticadas ou não. Eu gosto da Champion. A Champion era... A Champion era... Pesadona. Pô, cara, eu tive uma Champion. Tudo que os caras lançavam, os greyses, eu me lembro a joelheira que o Rick se usava, até me queria ter uma joelheira igual aquela. É mó barato, mó barato ter. E o açaí, né? Você vê que ele virou uma febre mundial também. E que começou muito aqui no Brasil pela família Grace, pelo jiu-jitsu. Não, 100%. Virou moda aqui, porque o pessoal do jiu-jitsu começou a tomar, ia ser que ia, ia virar casas de suco, os alunos começaram a tomar e dividir as frutas que iam comprar na casa. A gente... Quem quer laranjalinha? Mas um sacão, maçã, tudo era dividido por alguns, né? Eu já entrei nos ratatá desses aí. E aí, gente, eu apresentava o suco de açaí e o de figo, você lembrou bem o de figo, que ninguém conhecia, cara. Sim. Laranja lima, não morra nem com... Cara, eu apresentava para as meninas, cara. Quando eu queria tirar uma onda com as meninas, negócio de um alimento diferente, eu mostrava, eu apresentava um suco desse, que em cama era água de coco. Cara, era uma delícia. O açaí, nossa senhora. Agora ele é feito diferente, né? Com xarope, né? É, assim, tem gente... Eu não consigo tomar uma cheia com xarope. Eu sempre faço açaí, eu bato açaí, bato um pouquinho de água de coco, boto tâmara e banana. Aí você escolhe uma fruta, eu bato ali, pô, fica... É, inclusive. Fica uma delícia. Eu lancei um café agora, né, Bolibor? Lá na tua academia. Na minha academia. É isso que eu estava contando. Isso que eu queria falar. Com todas as receitas aqui. Cara, esse café... E a ideia foi exatamente trazer... Tem um café da manhã lá? Eu tenho um café que eu atendo o dia inteiro, né? E a ideia é para você comer brunch, então você pode tomar no café da manhã, no lanche da tarde, enfim. E aí você tem tapioca da família Grace, aquela tapioca crocantezinha. Você tem todos os sucos, suco verde e o açaí, o principal. Quais são os sucos? O carro chefe... Tem o suco verde... Tem batido com laranja lima, tem? Tem batido com laranja lima. Tem uma lá, eu deixei várias frutas na frente, você pega a fruta e faz a sua mistura, a gente faz na hora, entendeu? Você pega a fruta fresca e faz tudo ali na hora. É que normalmente é batido com laranja lima ou com água de coco, ou melancia também. Você tem goiaba com laranja lima, que é muito bom. Goiaba com laranja lima é muito bom. Você tem... Goiaba com maçã. Goiaba com maçã também. Só com caldo da maçã. Com caldo da maçã. Aí você tem melancia batido com banana congelada, que aí fica tipo um esmure, assim. Sabe o que eu fazia para bater a maçã antigamente? Porque tinha um saquinho, tinha uns saquinhos, né? Eu acho que quando não tinha científico, era um saquinho. Você batia no edificador e depois desprende. Passava na... Aí eu comprava uma meia, 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 aquelas meias. Não é meia velha não, né? Meia zero, meia zero. Mas assim, o Chico ficava... Pô, cheio. Dá para fazer com fralda também. Fralda de criança. Fralda dá também. Mas a meia já está um saquinho, né? Eu lembro muito. Minha avó fazia muito para mim. Eu botava ali no negocinho. Sempre que eu vou na casa da minha avó, ela faz o negócio da melancia. Vou fugir um pouquinho do assunto, tá? Eu vou fazer 60 anos agora... Nem parece, né, Kira? Não é a pô. Parece 59 anos. É, vou fazer 60 agora domingo, tá? Então, aí, bateu um papo com o Malibu, eu falei, pô, eu estava querendo competir. Pô, velho, todo. Aí teve gente que, pô, 60, tá maluco, tá maluco. Outro já fala, pô, que maneiro, que bacana, etc e tal. Falei, bom, vou me inscrever na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, na Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, onde tiver, e aí eu fui descobrindo que tem... Você vai futucando Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu olímpico, de esportivo, ou seja, há uma gama de confederações, confederações. Você não sabe nem pra onde você vai, né? Você fica ali de ficar onde agora. Beleza, vou me inscrever e... Você vê que o Jiu-Jitsu hoje é o segundo esporte que mais cresce no mundo. Tem futebol, o vôlei era o segundo, não é mais. O Jiu-Jitsu, você vai no mundo inteiro, tem lá academias de Jiu-Jitsu e tá explodindo, e tá dando audiência, e tá dando... Bom, eu consegui me inscrever na CBJJO, CBJJD, na CBJJ... Então você foi pra competição com tudo, né? Foi, falou, vou, vou. Vamos ver o que tem. Eu faço a sua inscrição, já recebi as carteirinhas, etc, etc e tal. Mas aí vieram e falaram, cara, você tem que se inscrever na Federação de Jiu-Jitsu do Rio, cara. Essa que é a principal. Pô, você... O berço do Jiu-Jitsu é o Rio de Janeiro. Aqui nasceu o Jiu-Jitsu, aqui é o núcleo duro. Então você tem que fazer a inscrição lá. E eu... Bom, vamos entrar então no site, vamos fazer, vamos... E aí, simplesmente até hoje eu não tive uma resposta. Eu entrei, eu tive que imprimir, levar na papelaria pra imprimir um formulário, escrever à mão, escanear, botar, colar uma fotinho minha, mandar pra eles. E passou um mês, completa amanhã um mês. Eu não tenho qualquer resposta se fui inscrito, se serei inscrito. Ou seja, daqui a pouco vem o campeonato e eu não sei, não sei, entendeu? E eu mando e-mail, eu mando, peço respostas e não há qualquer tipo de resposta. O que está acontecendo com a Federação de Jiu-Jitsu do Rio? Vamos lá. Bom, isso que acontece com você está acontecendo com muitas pessoas, né? E principalmente eu me candidatei pra presidência da Federação de Jiu-Jitsu do Rio, porque de acordo com o estatuto que rege a federação, tem que ter eleições de quatro em quatro anos. E a atual presidente vence o mandato agora em dezembro de 2023. Então, eu falei, olha, eu quero me candidatar. Acho que é justo e qualquer pessoa pode ter esse direito de se candidatar. Pois bem. Depois disso, várias pessoas foram negar... Assim, não é que eles chegam e falam, não vou te filiar. Ele simplesmente não te responde mais. Aí deixa ali e vai. Aí sim, você tem uma federação totalmente precária em atendimento ao cliente, como você se inscreve. Você entra lá, está tudo desatualizado no site. Pensar que hoje em dia você tem que imprimir um documento, colar uma foto três por quatro, tirar a foto, mandar para... Tipo assim, não dá para... É inacreditável. É inacreditável. E assim, hoje o que está acontecendo nessa questão que você falou? A pessoa vai lá, ela quer se inscrever. Ela vai na sede, que só abre duas vezes a semana, num horário, sei lá. Era entre 12, meio-dia e 3 da tarde. A pessoa vai lá, ele simplesmente... Ah, não, está faltando isso. Está faltando aquilo. Sempre tem uma desculpa. Agora, eles negaram a filiação do mestre... Do mestre Chico Mansur. Então, assim, o Chico Mansur, como referência no jiu-jitsu, tudo, foi negado. Ele não pode se filiar à federação. Então, assim, eles agem de forma do seguinte, só pode se filiar quem eu quero, quem eu gosto, de forma totalmente arbitrária. Por que não, o Mansur? Por quê? Ele disse que vai me apoiar nessa minha candidatura. Então, isso está acontecendo muito, isso é ilegal, né? Não tem uma resposta deles. Não tem resposta para nada. Inclusive, assim, até para mim, né? Eu mandei uma mensagem, mandei notificações extrajudiciais. Minha advogada foi à sede para falar com eles. Ela foi posta para fora, xingada. Vai, tu sai daqui agora, que não sei o quê. Então, assim, eles agem dessa forma e nada acontece, porque aí ninguém chega e vem cá. E aí? O que está acontecendo? Por que é assim? E as pessoas vão desistindo de participar da federação e vão para outras, porque hoje tem várias outras que fazem um serviço ótimo. Então, você fala assim, pô, vou ficar aqui querendo me estressar? Não, vou para outra federação que vai me tratar bem, que vai resolver as minhas demandas, que vai pelo menos me responder online, que vai, né? Então, assim, isso acontece na federação há muitos anos, né? Inclusive, a gente tem uma questão aqui que há 13 anos a federação, ela é administrada pela atual presidente que está hoje, né? Que elas são filhas do meu avô Robson. O meu avô Robson foi presidente até 2019. Depois, a Kenya, que é uma das filhas dele mais novas, das mais novas, assumiu a presidência. Desde então, elas sempre botaram o meu avô de lado. Então, há 13 anos que o meu avô é uma mera figura ilustrativa, porque elas precisam dele, porque a credibilidade da federação estava na mão do meu avô Robson. Tanto que todo mundo achava que ele era o presidente. Quando ele faleceu, ih, não, ele não é presidente desde 2019. Pô, mas ele assinava todos os certificados de faixa preta como presidente. Todo mundo usava, elas usavam ele como presidente, mas na hora que ele queria fazer alguma coisa na federação. Pô, não, olha só, tem esse cara aqui que ele é faixa vermelha, esse aqui é faixa vermelha e branca, vamos resolver. Não, 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 você não manda nada aqui, você é um velho gagá, sai daqui. Então, assim, tratando o meu avô muito mal. O meu avô, ele realmente, ele estava ali totalmente sem ação na federação há muitos anos. E aí o que que meu avô fez? Ele criou uma outra federação. É, ele teve que criar uma outra federação para colocar em prática todas as vontades que ele tinha, todos os projetos. Ele tinha um projeto para poder capacitar professores de artes marciais. Ele sempre falava, minha filha, a gente tem que botar isso aqui para frente. Inclusive, eu tenho todo esse projeto dele. Ele deixou lá em casa comigo, que é um curso de capacitação para professores de artes marciais, onde você fala sobre tudo, sobre psicologia no ensino, sobre a didática, como que você, né, cuida do aluno ali, qual é a estrutura de metodologia, parte de primeiros socorros, o geralzão que o professor precisa ter para poder dar uma aula de qualidade de jiu-jitsu. É porque hoje está cheio de professor aí. Hoje a pessoa amarra faixa preta, não tem, ninguém sabe quem é, às vezes nem é, nem é um faixa preta reconhecido, mas como é que a gente vai ver, não tem como ver, e fica dando aulas que, assim, hoje estão machucando pessoas, estão assediando mulheres dentro do tatame, enfim, fazendo do jiu-jitsu, né, ajudando, como é que eu falo isso, ajudando a, ao jiu-jitsu a ter essa imagem de tipo assim, é uma bagunça, pô, jiu-jitsu não, não quero isso para o meu filho de jeito nenhum, não quero isso para a minha filha de jeito nenhum. Então, assim, muitas pessoas ainda têm um pé muito atrás pelo jiu-jitsu por conta de maus professores, né, de pessoas que dão maus exemplos para o jiu-jitsu. Incapacitadas, né, às vezes porque elas querem fazer nesse jeito ou às vezes porque elas não têm uma direção, né. Então, a gente tem uma questão na federação com todos esses problemas que você falou de filiação, mas problemas também em relação às leis, né, um estatuto que não é atualizado pelas leis atuais. Então, o que é uma federação? A gente pode falar assim, ah, a federação não tem dono, eu não posso chegar na federação e falar, eu quero botar você de presidente. Maribu, você, você é meu amigo, você vai ser presidente. Não, a federação ela não tem dono, ela tem que ter eleição. Ela é uma associação privada sem fins lucrativos que deve seguir as leis e o seu estatuto. No estatuto da federação, que inclusive essa federação ela foi criada pelo mestre Hélio Gracie, né, tio Hélio, tem lá tudo que você tem que seguir. Você tem que ter de quatro em quatro anos uma eleição, né, só que o que acontece? É, ninguém questionou isso nunca. O Kira, a última eleição da federação foi entre o mestre Hélio e meu avô Robson. Você não está ainda inscrita para participar dessa eleição? Eles não me respondem. Kira, eu sou filiada, olha só, eu sou filiada na federação, meu nome está lá no site. Tenho todos os meus certificados de federação. E aí? Aproveitar esse momento. Eles não respondem, simplesmente. Você se candidatando a presidente da federação do Rio de Janeiro. Sim. Qual seria a sua campanha? Quais seriam os benefícios para o povo do jiu-jitsu? O meu objetivo principal é usar a minha imagem, minha credibilidade e minha influência para poder alavancar o jiu-jitsu como um todo. Quando eu falo isso, é não só os campeonatos com apoio de governo, prefeitura, mais patrocinadores, uso de lei de incentivo para que a gente possa dar premiações para os atletas, ter campeonatos mais estruturados, não só para quem está ali lutando, mas para quem vai assistir. Streaming online, de divulgação dos atletas. Com certeza vai crescer. Ter um foco muito, muito especial em ter um RP, uma pessoa focada em divulgar o que está acontecendo no jiu-jitsu. Vamos colocar os nossos atletas, os nossos campeões como ídolos. Olha o que aconteceu com o surf, o surf estava jogado de lado. Depois que eles organizaram, porque eles tiveram o mesmo problema que eu estou tendo hoje no jiu-jitsu, depois que eles organizaram as entidades, o surf explodiu, os atletas estão milionários, fazendo campanhas, viajando o mundo. E assim, a gente tem esse potencial com o jiu-jitsu gigantesco, só que não é explorado. Não é explorado e está tudo bem. Existe uma inércia da federação. Uma inércia total. A gente não vê nada, nada, nada. Nenhum fomento de crescimento. A federação hoje serve para quê? Organizar uns campeonatinhos. Acabou. Não. Federação é a voz do jiu-jitsu. É onde você pensa em crescimento, onde você pensa em aprovar leis para poder beneficiar o esporte como um todo. Onde eu estou lá no governo, eu estou buscando lei de incentivo, eu quero patrocinadores, eu quero os atletas com estrutura para poder crescer, para poder investir e fazer aquilo ali, o jiu-jitsu ter mais praticantes, com atletas com mais visibilidade, com patrocínios fortes dentro do evento. Aí você tem um staff que pode estar vivendo de ser staff do jiu-jitsu. Então, árbitros, pessoal mesário, todo mundo que trabalha ali de ter uma programação anual mais organizada. Um calendário. Um calendário dentro do estado do Rio de Janeiro como campeonato oficial do Rio de Janeiro e espalhar o jiu-jitsu não só aqui onde a gente vive, Barra da Tijuca, mas no jiu-jitsu como um todo, é no subúrbio, vamos para Angra, vamos para a região dos lagos, Búzios, olha quanto que a gente pode explorar. Aí vamos lá, a gente tem que fazer o quê? Capacitação de professores, que é exatamente esse curso que eu tenho, que o meu avô já deixou todo estruturado para você capacitar os professores para darem aulas melhores de jiu-jitsu e assim a gente aumentar o número de praticantes. Olha que maravilha. Então você tem um todo que vai ser beneficiado e aí sim o jiu-jitsu vai para um outro patamar. Aí sim a gente não vai mais precisar ouvir pô caraca, o jiu-jitsu é legal, mas não é uma zona, né? Quem nunca ouviu? Você já ouviu? Pô, uma bagunça, cara. E cresceu assim. E não sei o quê. E aí, só que está na hora de mudar. A gente tem essa oportunidade. E por quê? Entendeu? E o surf, ele me inspirou de uma tal forma. Eu conversei com a galera toda do surf, o Bocão, o Teco, todo mundo. Falei, vem cá, como é que vocês fizeram? Como é que foi isso? Porque o jiu-jitsu é essa bagunça e eu vejo um potencial gigantesco. Ele disse, isso aconteceu no surf. A gente teve que se unir, a comunidade se uniu e a gente foi lá e hoje o Teco ele é o presidente da... É, aí você acha. Da confederação. Essa desunião que causa... O jiu-jitsu poderia tranquilamente ser um esporte olímpico? Se as entidades estivessem estruturadas e buscando isso, nós já teríamos um esporte olímpico há muito tempo. Mas hoje não ninguém quer. Hoje quem está no domínio do jiu-jitsu não quer. Por quê? Eles querem manter esse domínio. Hoje eu estou ganhando dinheiro, tenho campeonato, boto o dinheiro na bolsa, está tudo certo aqui. Eu vou querer ser olímpico? O que vai ter? Porque assim, toda vez que você tem, quando você cresce com o esporte, você vira olímpico ou que você tem apoio do governo, da prefeitura, você tem uma fiscalização muito maior. Você tem que fazer prestação de contas. Você tem que estar estruturado com transparência, com governança, com tudo, bem dentro da lei para poder obter esses benefícios. Então é melhor não ter, eles acham assim, é melhor não ter e eu organizo do jeito que está e as pessoas já participam do meu campeonato. do que é isso que acontece. Então assim, a minha vontade é essa, o meu sonho é poder usar toda a minha influência, a minha experiência, porque eu trabalho a minha vida inteira para o jiu-jitsu e hoje eu tenho experiência e negócios sólidos com o jiu-jitsu para mostrar, olha o que eu consegui fazer e imagina o que eu vou conseguir fazer se eu estiver junto da federação e usando tudo isso, todo esse know-how que eu tenho de gestão, uma equipe totalmente diferenciada e profissional em cada área fazendo o negócio crescer. E além de tudo isso, o principal, que eu acho que é o fator motriz é preservar a história do jiu-jitsu e fazer com que os grandes mestres, as pessoas mais graduadas do jiu-jitsu estejam presentes dentro da federação fazendo a certificação de faixa, graduando. Não sou eu que vou lá chegar da faixa para ninguém não, eu vou assinar como presidente, mas a gente vai ter um conselho de grandes mestres onde esses grandes mestres sim, eles vão falar se essa pessoa está apta, não está apta a ganhar a faixa e assim você vai ter um certificado sólido, com reconhecimento e de pessoas que conhecem de verdade o jiu-jitsu, que viveram e que estão a vida inteira. Estou falando do mestre João Alberto Barreto, estou falando do mestre Chico Mansur, eu quero chamar grandes mestres importantes para estarem presentes dentro dessa comissão para que eles possam me ajudar a guiar a federação e junto com a comunidade. hoje o que acontece? A comunidade tem que aceitar tudo o que a federação faz. É assim, a inscrição é assim, se você quer, quer, se você não quer, dane-se, não estou nem aí. Na minha gestão vai ser diferente, eu quero ouvir o que eles precisam, o que a gente pode beneficiar vocês? Vamos trabalhar juntos, em conjunto, para fazer o barco levantar e quando um barco levanta, levanta todo mundo. quando o jiu-jitsu todo está sendo bem falado, está sendo televisionado, quando as pessoas estão sabendo quem são os campeões, quem são as campeãs, quando o negócio começa a fomentar, a sua academia vai encher de alunos, a minha academia vai encher de alunos, a outra academia vai encher de alunos, o jiu-jitsu como um todo, o podcast vai ter mais visualização, é um mar de coisas que a gente pode usufruir. E você não consegue ajudar hoje na federação por causa de algum relacionamento que você não tem com as meninas lá, O que acontece hoje na federação? Há 13 anos que as mesmas pessoas estão gerindo a federação e a gente nunca se deu. A gente tem questões divergências de pensamentos e eu competi a minha vida inteira na federação. Eu tenho minhas carteirinhas de faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, todas as faixas e todos os meus certificados foram dados pela federação de jiu-jitsu, inclusive meu nome está no site como professor afiliado e aí eu tentei várias vezes, eu fui meio que expulsa da federação assim, porque eu tinha um projeto social com 120 crianças, organizei todo o projeto, levei 50 crianças para o campeonato, vamos competir nesse campeonato, vai ser muito legal, porque eu sempre quis estar junto do meu avô, eu sou muito ligada a ele, vou levar os meus alunos na federação do meu avô. Cheguei e falei, olha só, tem esse projeto social, ele falou, não, tudo bem minha filha, vou dar um desconto já que é o projeto social, não sei o que, paguei tudo certo, cheguei lá, não, ninguém vai lutar aqui porque o Halbson não manda em mais nada, está tudo errado, pode ir embora para casa, voltei com 50 crianças chorando, com expectativa gigantesca, e aí eu comecei a me ver numa situação, tipo, como que eu vou ficar brigando para estar ali naquele espaço, e aí não respondi o e-mail, aí você quer se inscrever, não consegue se inscrever, porque não estou nem aí, não respondem. Uma vez eu cheguei a patrocinar um evento da federação, com uma empresa que eu tenho, que é o Lutashop, que é uma loja online de artigos de jiu-jitsu, patrocinei o evento, a gente botou o banner no evento, fiz o pódium, fiz tudo, só que era sempre um problema atrás de problema, atrás de problema, então para não ter uma confusão, um atrito, eu falei, poxa, então é melhor eu não estar envolvida dentro da federação, eu não posso investir numa federação que hoje está totalmente desalinhada com os meus pensamentos, está totalmente fora do que eu acredito, então eu quero que o jiu-jitsu cresça, hoje a federação é uma federação que quer fazer campeonato e a gente já viu o que está acontecendo. Eu te pergunto, e se eu quiser fazer um campeonato, vou alugar um espaço, estádio, tal, vou fazer um campeonato, eu preciso da federação? Não precisa, você pode fazer o campeonato, hoje não tem nenhuma lei que regule o que você, tipo assim, você pode fazer o campeonato. É o que a Abu Dhabi faz, tem uma empresa. É, a Abu Dhabi é uma empresa, é uma empresa de eventos. O Abu Dhabi, que eu sou hall da fama, que eu ganhei três edições do Abu Dhabi, é uma empresa de eventos. O objetivo deles é o que? Lucro. E está tudo certo. E a CBJJF? Porque assim, porque está tudo certo, está claro, é claro, então beleza. É um negócio. É um negócio. A CBJJF também é uma empresa. A IBJJF é uma empresa. A IBJJF é uma empresa. A IBJJF é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa privada. É igual a Abu Dhabi. É igual a minha empresa. A minha empresa, eu faço o que eu quero com ela. E a IBJJF é uma empresa. É uma empresa privada. Essa não tem presidente. Como a Abu Dhabi também não tem presidente. Tem o dono. Tem o dono da empresa. Tem o dono da empresa. E o dono da empresa, ele faz o que ele quiser com a empresa. A federação tem que ter votação para a presidente. A federação tem que ter votação. Porque a federação tem que seguir o estatuto. Dentro do estatuto, tem que ter a votação. É melhor, por exemplo, a Kira Gris estar dentro de uma federação para levantar o jiu-jitsu, ou daria no mesmo se ela tivesse uma empresa de eventos e levantasse o jiu-jitsu? Pois é, então, assim, se eu quisesse ter uma empresa de eventos, eu já teria uma empresa de eventos. Mas eu não vou ter a força de ter uma entidade de um órgão oficial do jiu-jitsu dentro do Rio de Janeiro. O órgão oficial é a voz. É onde você pode realmente lutar pelos direitos. Onde você pode alavancar o jiu-jitsu. É diferente você ter uma organização de um evento. Porque o meu objetivo com a federação não é só fazer evento. Claro, claro. Eu não quero fazer o jiu-jitsu, alavancar o jiu-jitsu. Se eu quisesse abrir uma empresa para fazer eventos, ganhar dinheiro, eu faria. Porque eu já tenho equipe, eu tenho know-how, aquele evento do Roger foi você que fez. Foi eu que fiz, o Grace Pro. Foi um evento. Foi maravilhoso o Grace Pro. A gente já vai falar do Grace Pro, mas assim, só para... Então assim, porque o meu objetivo, a Kira não precisava entrar na federação. Ela pode abrir uma empresa e fazer eventos. O meu objetivo não é ganhar dinheiro com eventos de jiu-jitsu. É uma missão. Eu tenho uma missão de alavancar o jiu-jitsu. Eu não quero só fazer evento com a federação. A federação não vai ser só vou fazer evento. Não, vou fazer vários cursos para professores. eu vou estar lá, eu vou estar buscando laser, vou estar buscando fazer o jiu-jitsu ser mais conhecido, que os nossos atletas sejam ídolos nacionais. Isso sim, eu vou estar buscando dentro da federação. Então, vai muito além. Quero saber dos coroas do jiu-jitsu. Não, vamos falar do Grace Pro. Vamos lá, Grace Pro. O Grace Pro foi um evento especial demais. Foi o primeiro evento de jiu-jitsu feito na Arena Olímpica. Então, a gente conseguiu abrir as portas da Arena Olímpica. E eu lembro que foi difícil no começo, porque falavam assim, não, Kira, o jiu-jitsu na Arena Olímpica vai dar confusão, vai dar briga, não sei o que. Fizeram eu pagar, sei lá, mais de 70 seguranças extras para botar. Eu falei, não vai ter briga, não. teve nada. Não teve nada, foi maravilhoso. A gente conseguiu, e uma vontade minha era o quê? A maioria dos grandes nomes do jiu-jitsu foi embora do Brasil. É verdade. E o jiu-jitsu ficou aqui. Largado, né? Largado. As grandes lutas. Estados Unidos. Era um lugar onde podia ter vários campings hoje para os professores que moram aqui. E a raiz do negócio é aqui no Rio de Janeiro. Foi onde floresceu tudo. Exatamente. Como é que a gente não tem uma grande luta aqui? Aquela luta que para todo mundo para ver. E aí eu falei, poxa, eu quero contribuir com o Rio de Janeiro, eu quero contribuir com o jiu-jitsu aqui, né? Eu tinha acabado de abrir minha academia. E aí eu liguei para o Roger, liguei para o Buchecho, falei, vocês topam lutar aqui no evento? Aí ele, pô, topa. Topa lutar. Eu tirei tudo do meu bolso. Eu paguei a bolsa dos dois. Foi um evento que eu investi para poder fomentar o jiu-jitsu aqui. Eu botei ali, a gente, pô, passou ao vivo no EsporteV. O cara dá um combate com a luta principal. Todas as bandeirantes, tudo que era mídia estava lá, estava cobrindo, várias pessoas importantes assistindo o evento. Você movimentou e o jiu-jitsu foi falado novamente no Rio de Janeiro de uma forma de, caramba, eu quero ver essa luta. Todo mundo só falava nessa luta do Roger com o Buchecho. Vamos ver a luta do Roger com o Buchecho. Aí a gente conseguiu fazer essa luta. Eu falo assim, pô, foi, acho que foi uma das bolsas mais bem pagas do jiu-jitsu, né? E tudo saiu do meu bolso, porque a gente não conseguiu, né? Não conseguiu. patrocínio, é difícil, porque primeiro você precisa ter um modelo de negócio, mostrar como é que é, para poder... No Rio é sempre difícil. E como era uma empresa privada, uma empresa privada que estava fazendo o evento, a gente resolveu fazer, enfim. E aí a gente foi, conseguiu fazer essa grande luta que foi marcante, marcou, marcou essa luta do Roger com o Buchecho. Então foi muito especial. Porque na primeira luta do Roger, não tinha só... Foi uma luta que deu empate... A primeira luta do Roger com o Buchecho deu empate porque as regras não computavam ponto. Porque o Buchecho deu um... O Buchecho foi muito bem. Porra, e o Roger saiu de cada posição o Armilota super encaixado. Fiquei surpreso, mas me pareceu que o Roger estava um pouco fora de forma ali. Eu não sei. Me pareceu. Eu não estava em loco, eu não fui lá assistir essa luta. Mas ele estava sempre um passo... O Buchecho estava um passo na frente. foi muito bem nessa luta. O Buchecho é um grande campeão. Casca grossa. Está indo bem no MMA. Está indo muito bem no MMA. Um garoto nota 10. E o peso dele é incrível como no peso dele é muito ágil. Ele faz coisa de peso leve sendo peso pesado. Então você vê ele se embolando e fazendo... Enfim, então depois dessa luta ficou sempre aquela coisa assim, quem é melhor? É o Buchecho? É o Roger? Não, mas calma aí. O Buchecho se deu melhor na luta. Então ficava sempre aquela coisa e o Roger meio que se aposentando. Ele não estava mais numa fase de competição. E aí eu vendo aquilo e falei, essa é a oportunidade da gente fazer uma coisa histórica aqui no Rio de Janeiro. Foi mesmo, né? Eu falei, vai ser uma coisa histórica aqui no Rio de Janeiro. Surpreendeu porque ele era azarão, o Roger. O Roger era azarão. Depois da primeira luta. Depois da primeira luta e o Buchecho tinha acabado de ganhar o décimo título mundial dele três semanas antes. Entendeu? Três, quatro semanas antes. Enfim. Então assim, estava mais para o Buchecho do que para o Roger. Então foi um evento super especial. Eu lembro, você estava feliz na galera toda. Eu não fui. Não, foi muito especial. Eu conheço o Roger desde pequenininho. Então sou muito amigo do pai dele, do Maldição. É um dos faixas petal do mestre Roger. Morava em frente à minha casa. Então quer dizer, eu torço muito para o Roger. Eu não conheço o Buchecho. Sou fã do Buchecho, mas claro que minha torcida era para o Roger. Então foi um evento realmente marcante. A gente fez premiação igualitária para homens e mulheres. A gente colocou no backstage um lugar de alimentação com água, com repositor, com água de coco, com tudo para os atletas terem uma estrutura também ali para eles. Porque muitos atletas se esforçam tanto para estar no campeonato que às vezes não tem o dinheiro ali do dia a dia todo para comer. Eles pagam a passagem, pagam o negócio e ficam ali naquela luta. É difícil para caramba. Eu vejo a vida de atleta. Tem vários atletas que eu ajudo, que eu vejo assim, eu falo, caramba, um menino nove anos de idade treina o dia inteiro e quer competir. Calma aí, eu vou pagar a sua inscrição, eu vou ali. Tem campeão que eu quero ir para os Estados Unidos lutar o Mundial e não tem, cara. Exato. Então você fala assim, é um Mundial que só acontece lá nos Estados Unidos onde é muito difícil. Você gasta 15 mil reais para lutar o Mundial. Quem é que tem isso para poder lutar? É verdade. É complicado, é difícil. É verdade, é verdade. Agora, as Grace Core estão crescendo, né, cara? Estou muito feliz. Tem uma agora ali na barrinha, né, cara? Eu fundei a Grace Core há cinco anos, já era um projeto de vida meu, eu sempre sonhei em ter o meu espaço de jiu-jitsu e aí conforme eu fui viajando o mundo dando seminários, eu ia anotando, ah, isso aqui eu gostei, aí eu anotava. Eu faço isso. Isso aqui eu gostei, você faz isso? Eu faço isso, cara. Eu vou anotando. Cheguei com um carro francês, agora meu treino só começa assim, agora minha academia só começa assim, eu vou anotando tudo também e cada viagem que eu faço eu volto com uma novidade. Isso é muito bom, isso é muito bom porque a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Os caras lá fora, os caras lá fora, eles, pra GAD, eles têm que ser muito profissional. Então, às vezes, eu sou contratado pra fazer um seminário, mas eu acho os caras super mais profissional do que eu. Então, eu aprendo a trabalhar muitas vezes com os caras que me contratam pra eu trabalhar, pra eu fazer o meu seminário. Os caras são, porra, muito casca-grossa. Todo mundo lá fora, porque não tem academia que nem era aqui no Rio, meio bagunçada, como tem largado, o cara faz... Era mais estruturado. Todo programa de tudo, programa de aula, programa pra iniciante, intermediário, avançado. Em Abu Dhabi, também eles fizeram isso também, né? Sim. Eu cheguei a conhecer o programa lá deles, é muito drill, né? Lá em Abu Dhabi, é muito drill, né? É, eu ainda não vi a fundo esse programa de Abu Dhabi. Eu sei que tem dado certo, porque eles estão na escola, estão no exército, Tem gente que crescer no exército, exatamente. A sua ideia é crescer. Então, vamos lá. A Grace Corps foi isso, cinco anos atrás, nós abrimos, cinco anos e meio. E a minha ideia era o seguinte, eu entendi que o jiu-jitsu aqui no Brasil estava somente voltado pra parte de competição, né? Então, foco muito pra competição e pra homens. E não pra crianças, pra mulheres, pra pessoas, enfim, advogados médicos que queriam parir de jiu-jitsu e que não estavam se identificando. E nesse meu entendimento, eu comecei a estruturar uma metodologia, comecei a estudar muito sobre a história da minha família, sobre como eles estavam fazendo e ver cases de sucesso fora do Brasil pra poder trazer pra cá. E aí, consegui montar um espaço realmente dos moldes que eu queria, né? Então, assim, uma academia totalmente estruturada, onde você tem muito conforto pros alunos, né? O tatame, é bem privativo, tem cortina, você fecha o tatame pra aula particular, pra semigrupos. Você pode ter várias aulas no mesmo tempo. Eu faço sete aulas simultâneas. É mesmo? Hoje a gente faz sete aulas simultâneas. Com a cortina, ninguém... Você fecha a cortina ali. E aí... Tem tatame em cima. São dois andares, São dois andares, tem uma parte de suco, tem uma área infantil, tem a área de roupas. e aí a gente tem os tatames. Aí você faz ou duas aulas grandes ou você faz sete aulas menorezinhas, né? E com as cortinas fechando. E o nosso objetivo lá é justamente esse. A gente não faz aulas com mais de 20 pessoas. O nosso objetivo são aulas menores pra uma exclusividade e individualizar a evolução do aluno, né? Ter esse cuidado em... Pô, o Malibu tá vindo aqui e eu sei que o Malibu precisa exatamente isso, isso e isso. Quando você bota uma aula com cem, cento e poucos, você não consegue. Não tem como. Mas lá cabe. Não tem como... Lá, não. O nosso tatame, ele cabe no máximo 40 pessoas. No máximo 40 pessoas. Então a gente faz as aulas ali entre 17 e 20. Os dois. É 40 e 40, né? Ah, então dá 80. Dá 80. É. Então, assim, aí a gente tem esse viés, né? De uma aula mais exclusiva e com programas pra todas as faixas etárias e programas estruturados. E quando eu falo estruturados, eu faço uma consultoria com pessoas especializadas, né? Em cada faixa etária. Então agora a gente criou um programa da melhor idade. A partir dos 50 anos, o que que cada faixa etária precisa. Como que eu posso organizar essas aulas de jiu-jitsu pra que o aluno que venha com 50, com 60, com 70, com 80 possa se beneficiar... 80 ou não tem? Tem, tem. 82. Diz? É. 82 anos, cara. Incrível. 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 Muito legal. E agora eu tenho um aluno de 74 anos que pegou a faixa azul agora. Depois de um ano e meio pegou a faixa azul. E entrou, já entrou com 74. Entrou com 74. Você entrou com 72. É muito bom, né? É maravilhoso. Então, assim, só que tem que ser estudado. Não dá pra, tipo, ah, vem aí que você vai fazer. Que a pessoa, se você for botar num treino que é um treino de competição, não vai. Porque, assim, é um objetivo diferente. Então você tem que ter aulas diferentes pra objetivos diferentes, perfis diferentes. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Divide bem as aulas lá. Você acha, por exemplo, nós estamos falando agora do pessoal de 70, de 80, até de 60. Você acha muito importante a parte física, a parte da musculação? O que você acha em relação à pessoa mais velha? Fazer? Tem que fazer, não precisa fazer. O que você acha da musculação pra pessoal que já tá mais... Eu acho a musculação fundamental pra qualquer pessoa. Pra qualquer esporte também. Meus filhos, eu tô falando do meu filho. Você faz? Eu faço. Faço três vezes a semana no mínimo. No mínimo três vezes a semana eu faço. Eu acho fundamental pra qualquer pessoa. Você sabe que o pessoal das antigas não fazia, né? É, eu sei. O velho não, eu acho que o Rickson também não faz. Mas faziam as barras, né? Não tinha o negócio? Fazia barra, fazia flexão. Eu faço, mas o pessoal tem muitos que não fazem fazer outro tipo de ginástica. Então, o que acontece? Eu acho que, assim, tudo vai evoluindo em questão do que você aprende sobre o que é importante pro ser humano, né? Como saúde. Então a gente hoje já entendeu a importância que é você malhar, você ter a força, a isometria. Isso tá totalmente ligado com a sua longevidade. Lógico. Então, pô, pro treino de jiu-jitsu é muito importante você se fortalecer, você fazer a musculação pra fazer um treino legal, pra você ter uma mobilidade melhor, um controle melhor. Então, assim, eu já, meus filhos, meu filho faz um treinamento, né? Que é voltado pra criança, mas com trampolim, com bozu, segurar na barra. Então eles já fazem desde pequenininhos. Eu já faço com eles. O Ryan e minhas filhas. Já com dois anos? Dois anos, cara. Agora sobe uma barrinha, faz uma barrinha. Ainda não, mas ele segura. Segura, segura. Ele fica segurando, entendeu? As meninas já fazem. As meninas já fazem. Então, porque elas começaram também desde pequenas. Então, eu já boto isso aí lá em casa já desde pequena. Porque os estudos e as coisas vão mudando, né? Exato. Eu acho que é importante a gente estar atento ao que tem de novo no mercado. Olha, eu vou te dizer duas coisas aqui que mudaram, né? Inclusive, uma vez eu perguntei até pro Royce. Nos nossos tempos, a gente tomava fruta e misturava com requeijão. Sim. E hoje, depois de um tempo, já se sabe que o requeijão não é bom. Exato. É um queijo quase que uma manteiga, né? É, um queijo muito... Não se come muito. Eu vou te confessar que desde garoto eu tomo, eu sou viciado em requeijão com fruta. E outra coisa também que mudou é que nos nossos tempos a gente fazia o suco perder todo o bagaço. E hoje está comprovado que a fibra também faz bem. Então... Eu acho que essa tensão é muito importante, né? Você, às vezes, existem pessoas que ficam muito limitadas. Ah, não, eu fiz assim, deu tudo certo. E é assim que vai ser. E você... Não, então calma aí. Vamos entender. Vamos entender. Eu acho que é tudo com equilíbrio também, né? Não é tipo mudar radicalmente, porque às vezes tem novos estudos que depois de dois anos, ah, não, isso aqui não vale mais nada. Então, assim, eu acho que é entender e ter profissionais que possam te guiar. Eu tenho pessoas dentro da minha vida, meus médicos... Que você confia. Que eu confio. E eu falo, ó, chegou isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que eu faço? O que você acha? Qual o caminho que eu devo seguir? Então, assim, eu acho que isso é importante. Não a gente sair da nossa cabeça. Eu não sou médica. Eu não tenho essa experiência. Então, eu converso com pessoas que têm... Profissionais. Profissionais que possam me guiar nesse caminho. eu acho que isso é o melhor. Eu ouvi falar hoje, Kira, né, falando de assunto de saúde, cara, que o suco de uva tem uma importância violentíssima pra queimar gordura. Não sei, mas eu vi hoje... É o resfenol, né? Que é o resfenol. A uva tem o resfenol. Que bom, então. Tô bem, porque eu amo o suco de uva. É, mas diz que tem que tomar, cara, todo dia um copinho de suco de uva, cara. É remédio, né? Diz que faz um bem danado o suco de uva. Eu não tomo não, mas eu vou começar a tomar um resfenolzinho. que eu tô querendo ver se dá uma melhorada, né? Gosto de dar um treminho ainda, né, cara? Então, esse negócio de longevidade é uma coisa importante, né? Sim. Mas o negócio da Grace Call, então, assim, eu não tenho nenhuma pretensão em abrir franquias, né? Eu quero unidades próprias, mas eu quero crescer. Eu quero não, eu vou crescer. Eu acho que queria comprar uma, né? Porque tava com dinheiro, estamos separando. Tava com dinheiro, estamos separando. Ah, eu não estava doido pra fazer sair daqui e fechar um negocinho daqui. Eu tô com duas unidades, eu tenho uma no Rio de Janeiro, né, no Vogue Square e na Barrinha, né? Mas pretende ir pra outros estados? Eu vou, eu quero ir pro Leblon, quero ir pra São Paulo, quero ir pra Brasília. São Paulo é um ponte, hein? É, São Paulo é um lugar que... São Paulo é um lugar que... São Paulo é um lugar que... São Paulo vai arrebentar. É, eu tô bem entusiasmado, assim, mas... São Paulo é outro mundo, né? Eu tenho um planejamento estratégico em relação a isso, assim, eu tenho que estar muito estruturada nos procedimentos, no treinamento dos professores, né, em tudo que tá acontecendo, o que que a gente erra, o que que a gente precisa melhorar, enfim, na metodologia muito redonda, tudo pra crescer com qualidade. Também crescer sem qualidade não vale a pena. Mas você tava falando de faixa etária. E vamos supor, o aluno tem disponibilidade pra ir às oito horas da manhã, ele, a faixa branca, tá iniciando. Ele vai treinar junto com faixa marrom, com faixa roxa, faixa azul, como é que funciona isso? Não, ele vai ter uma aula, uma aula específica ali pra ele. Então, assim, como eu tenho dois tatames, eu tenho duas aulas simultâneas. Eu tenho uma aula de iniciante e uma aula de avançado. Então, os iniciantes ficam numa aula que é bem focada neles ali, pra eles entenderem essa mecânica do Jiu-Jitsu, né? E a gente faz um negócio chamado treino programado, que até foi uma ideia que o Royce me deu, de começar em pé, aí faz a transição pro chão e vai criando as conexões, só que sem resistência. Então, você faz, por exemplo, dei um assutogare, já caí uns 100 quilos, já fui pra montada, a pessoa de baixo sai da montada, passa a minha guarda, vai pros 100 quilos e vai pra montada. Eu saio da montada, passo a guarda, eu vou... Aí a pessoa vai conectando, porque o mais difícil do iniciante é o conexão. Ela fica assim, caramba, tô perdido, aprendi um monte de coisa, mas como é que eu aprendo isso? Eu aprendo uma coisa aqui, outra ali, como é que chega? Como é que você conecta? O que que eu tô fazendo aqui? Não, como é que conecta? É isso que ela tá falando em programa. Então, esse treino programado fez toda a diferença. Quando o aluno já está num nível que ele já consegue, né, entender o juiz um pouco mais, aí ele já tá apto a ir pra turma de avançados e pro espalho. E pro espalho. Segundo grau. Segundo grau. Segundo grau. Então, a gente vai evoluindo ali com o aluno, né? E eu tenho percebido uma diferença, assim, importante em relação a não lesionar, a chegar com confiança no espalho, né? Então, se você solta o aluno no espalho lá, ele não sabe ainda fazer um rolamento bem, isso fica perigoso pra ele, né? Ele fica meio perdido. Então, a chance dele desistir é gigante. É, muitas das vezes o cara desiste. Porque ele fica assim, ah, pô, isso não é pra mim. Tá muito difícil. Calma aí. Então, você vai dando primeiro as ferramentas e depois colocando os testes. E não ao contrário. Joga no teste sem dar ferramenta nenhuma e a pessoa tem que sobreviver. Então, assim, primeiro você dá aqui, ó. Toma aqui pra você, ó. Aqui, 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 aqui. Aí a pessoa começa, opa, caramba, tô muito confiante. Aí chega no espalho, ela já consegue fazer. Ela já consegue entender. Ela já tá com a cabeça mais preparada pra isso. Tem dado super certo. O índice de lesão, né, na Grace Corp é, assim, bem menor que 1%. Quase não tem lesão. Mas o jiu-jitsu não machuca muito, né? As pessoas acham que machuca, mas não machuca. Depende da academia e do professor. Ah, é. Depende do treino. Então, tem pessoas, assim, que, por exemplo, o professor vai, bota um magrinho com um gigante que não tem noção que joga de cabeça. Eu já vi isso na internet. Já vi várias vezes. É que professor fazendo exame, assim? Eu já vi professor fazendo isso com alunos. Uma menina que se matriculou na Grace Corp ela chegou e falou Ah, eu tô voltando porque eu quebrei a costela. Eu falei Pô, como? Ela, ah, é que eu tava treinando com o meu professor ele botou o joelho na barriga. Cara, o joelho na barriga eu já vi professor já vi gente fazer bota na pontinha Só que a garota é faixa branca. Aí eu falei assim que professor que bota um joelho na barriga de uma menina mais leve e não tá nem aí porque ele quer provar pra ela que ele é durão. Então, assim, é um ego que não precisa ter. Eu não preciso provar pros meus alunos pros meus alunos que eu sou campeã faixa preta tá tudo certo e ali a gente vai treinar e eu vou dando as ferramentas pra essa pessoa daqui a pouco tá fazendo um treino maneiríssimo comigo. Entendeu? E não ao contrário a pessoa tá aqui eu já tá, 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 tá Mas então você dá mole você dá mole pros iniciantes, né? Você vai você vai dando espaço você vai dando espaço claro que você eu costumo dizer que eu dou 100 quilos eu faço 100 quilos 100 quilos nenhum com S, né? Aham claro agora isso aí eu não posso chegar num aluno que tá começando né, e já chegar e já pôr quedão joelho na barriga 100 quilos de verdade não, não posso amassar mas assim, minha aluna que já tá faixa roxa que já faixa azul já consegue fazer um treino a gente faz um treino maneiro já consigo fazer um treino claro faixa marrom faixa marrom que a gente tem que treinar que nem preto outro dia chegou então assim isso vai depender do quanto que o aluno aguenta o que você não pode é você querer humilhar porque eu acho que é uma humilhação claro que não você massacrar o seu aluno ali pra quê? pra mostrar que você é muito bom teve uma história agora essa semana passada veio um pai e um filho o filho era faixa verde um garoto de 60 quilos sei lá magrim mas arisco arisco aí eu dei uns treinos com ele lá não tinha ninguém pra treinar dei uns treinos com ele mas tudo muito solto e aí no final o pai a faixa preta perguntou se podia vir dar um treino lá e eu expliquei pra ele que com o filho dele eu treinava daquela forma que eu tinha muito mais facilidade de treinar com um cara forte ele falou pô então se você treinar comigo você vai treinar é melhor pra você eu falei muito melhor se eu for treinar contigo que é forte é melhor porque eu gosto de treinar com um cara que eu posso fazer um pouco mais de força com ele eu fico preocupado justamente é difícil treinar com um garoto mais levinho só de jogar o peso você pode machucar o cara é por isso que eu hoje vejo como professora o casamento das duplas é a chave fundamental para o sucesso da sua aula e para a longevidade desse aluno dentro do tatuano e nem sempre botar branca com branca porque um pode machucar o outro dependendo do estilo desse faixa branca que ainda não sabe usar força demais vai puxando aí o cotovelo bate então assim a gente tem que ter muito cuidado eu tenho muito cuidado eu paro a aula está todo mundo alinhado vai ficar você você quando eu vejo que essa dupla não está funcionando eu troco entendeu durante a aula porque é essa experiência é isso que vai fazer a pessoa evoluir ou se machucar dentro do jiu-jitsu você gostou desse bate-papo com a Kira hoje? muito bom você acha que ela é merecedora de um presente? claro vamos dar um presente para ela BJJ Fight to Air só falta você corre esse aí BJJ Fight é lá é lá acho que até aqui é irado vê se tu gosta aqui pô maneiríssimo eu já estava pô o Malvino ganhou eu falei pô não ganhei cadê agora aqui na igreja já tem mas pelo menos para ir na praia tirar uma onda lá no PP aquele milhozinho que tem lá que é uma maravilha sou viciada um milhozinho que o cara tira só o milho sou viciada no milho milho gostosinho eu nunca comi comi a primeira vez lá com a Kira quando eu encontrei ela nunca tinha comido aquele milho que é uma delícia é mais fácil comer aquele milhinho bem melhor do que ficar pô na praia se der mole fica a dentadura no milho mas é isso Kira é o maior prazerzão bater esse papo contigo eu também adorei adorei o papo obrigado acho que a gente conversou muita coisa bacana aqui hoje muita coisa sim agradecer o Luizão que me deu essa força também nesse bate-papo e temos que agradecer mais quem? didático tec que deu essa força pra nós aqui a família didático tec bem legal essa família que nos ajuda aqui no podcast obrigado Kira brigadão obrigado parabéns 60 anos é isso aí obrigado carinho de 59 perfeito é isso aí Luizão Kira Grace valeu pessoal obrigado Malibu Podcast muito obrigado a todos não posso esquecer da Brasil Combat que tem dado um apoio maravilhoso ao Malibu Podcast se inscreve no canal e dá o seu like osse Música Música Legenda por Sônia Ruberti